CNA Senar promove segunda edição do Projeto Agro pelo Brasil. A segunda edição do Projeto Agro pelo Brasil será realizada nos dias 2 e 3 de outubro, nesta sexta e sábado. Dessa vez, a iniciativa do Sistema CNA Senar vai envolver as cidades de Brasília, Distrito Federal, Salvador na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães também na Bahia e em Goiás, Goiânia e Alexânia. O projeto conecta pessoas e debate temas de interesse do agro, além de mostrar experiências de sucesso no campo, promover a cultura e a gastronomia. Nessa edição, a programação abordará assuntos como infraestrutura e logística, polos de ensino no agro, tecnologias aplicadas nas propriedades rurais, turismo rural, segurança no campo e tecnologias de baixa emissão de carbono. Fazer uma viagem pelo Brasil rural e acompanhar a troca de experiências entre as diferentes realidades regionais que revelam a riqueza do campo. Essa é a proposta do projeto Agro pelo Brasil. No dia 3 de outubro, o destaque será a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no evento. Eles participarão de um debate sobre políticas públicas para o agro e da cerimônia de entrega do selo arte a produtores rurais do Estado, no Sindicato Rural de Alexânia. A transmissão ocorrerá de forma virtual pelo portal agropelobrasil.com.br. Os temas serão tratados em debates, reportagens e links ao vivo diretamente do estúdio em Brasília e nos estados participantes. Especialistas do Brasil e colaboradores do sistema CNA-SENAR ministrarão as palestras técnicas. Com a pandemia e a suspensão dos eventos presenciais, os produtores rurais estão buscando um ambiente único para a troca de experiências, aprendizado e valorização das tradições do campo. Por esse motivo, o sistema CNA-SENAR está lançando uma plataforma de eventos virtuais do agro. Queremos canalizar os principais eventos do setor e facilitar o acesso para o produtor rural, disse o coordenador de inovação do sistema CNA-SENAR, Matheus Ferreira. Na parte cultural e gastronômica, as atrações serão o quadro Talentos da Nossa Terra, com artistas regionais, e as receitas da culinária baiana e goiana no projeto do Rural à Mesa. Para receber notícias do evento e enviar perguntas aos convidados, é necessário se inscrever no site Agro pelo Brasil. O público poderá participar enviando vídeos, áudios ou textos através do WhatsApp 619-9884-1499. A programação completa pode ser conferida no site agropelobrasil.com.br. É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!